Olá vizinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Sarinha e você está no canal da Sarinha. E hoje, gente, eu vou gravar pra vocês um por trás das câmeras com o que a gente fala. Vocês vão ver o que a gente faz por trás das câmeras? E o que a gente faz por trás das câmeras? Bora lá? A gente vai fazer uma brincadeirinha aqui no passeio da casa da minha avó. Gente, olha a gente. Estamos aqui do lado de fora da casa da minha avó. Gente, a gente vai correndo sem dar uma. Mas eu sou o lacar aqui. Bora! Bora correr? Vamos brincar de pega, pega. Vai, eu vou tirar o celular aqui. Quem eu pego? Eu. Bola bola de fogo. Não é eu. Vai, corre, 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 corre. Eu que estou. Eu vou cortar até 3. Um. Dois. Um. 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 Tá fazendo o que? Olha essa! Olha pra você ver essa câmera aí Putada da câmera Cadê ela? Dora Bora com ele então Espera que eu vou colocar Vou colocar a câmera aqui Pera aí A gente vai brincar que pega pega O gelou Raíssa, é pega pega que o gelou viu Tudo uma boa? Não, pega pega Eu to contando vai Corre Corre Peguei Agora eu né? Pera deixa eu descansar Um segundo pra descansar Pronto Espera Você não espera também não Eu não aguento correr Eu vou pegar agora Eu vou pegar porque eu sentei Um minuto de descanso Eu acho que eu vou lá beber água Que? Entramos Paramos de brincar gente A gente já tá ali ó Faltei deu por trás das câmeras A gente já tá ali Eu já vou finalizar o vídeo aqui Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado E gente Eu gostei que vocês tenham gostado Aparecendo aqui E tchau Até o próximo vídeo Tchau